Podemos apurar aqui no local, são as primeiras impressões, é que lamentavelmente o motorista que veio a falecer, ele estava fazendo zig-zag na pista, segundo o depoimento das testemunhas, e foram encontrados vestígios de cerveja e as latinhas de cerveja no veículo dele. O motorista estava fazendo zig-zag na pista, segundo a informação de testemunhas, e foi apurado no local do acidente, lá tinha as cervejas vazias, então provavelmente o motorista estava embriagado. Lamentavelmente o acidente deixou as vítimas, o próprio motorista que conduzia embriagado, mais duas pessoas que estavam com ele, duas jovens, e ainda afetou, ainda tem o dano patrimonial do motorista que seguia atrás e dos dois caminhões que seguiam sentido contrário. A mecânica do acidente foi a Paraty seguir em direção a patrocínio, quando atingiu a contramão de direção, bateu em um dos caminhões, a força do impacto foi tão grande pela velocidade que estava sendo impressa pela própria Paraty, que ela voltou para a faixa de onde ela estava antes e bateu no veículo que estava atrás. Então ela sofreu o chamado ricochete. E o caminhão que estava no qual a Paraty atingiu, em razão de ter que desacelerar rapidamente, ainda sofreu uma colisão com o caminhão que vinha atrás desse caminhão já. Os óbitos ocorreram justamente com os ocupantes da Paraty. O motorista, que dirigia provavelmente embriagado, e as duas passageiras. Uma das passageiras é Liliane da Silva Mota, ela é natural de Irecena, Bahia, estaria fazendo aniversário amanhã, dia 17 de março, mas ela nasceu mesmo em 88, estaria fazendo amanhã, 25 anos. A segunda vítima é Camila Aparecida Uchoa, a segunda vítima é Camila Aparecida Uchoa, data de nascimento dela também é dia 19 de março, ela nasceu em 98, ou seja, estaria fazendo dentro de três dias, 16, 15 anos. Tem o corpo de uma das vítimas que também está preso no veículo, e o corpo dela foi atirado para o acostamento. Os bombeiros já localizaram o corpo, nós estamos esperando a chegada do perito, do IML local, para registrar o fato e encaminhar todos os três para o IML de patrocínio.